Lembrar Lembrar Deixem-me lembrar Meus tempos de rapaz No braz As noites de cestas Casais de namorados E as cordas de um volão Cantando em tom plangente Aqueles ternos madrigais Sonhar Deixem-me sonhar Lembrando aquele amor Fugaz Numa sombra envoltada A penumbra de trás da vidra Fazem gesto humano e do cheiro de graça Imagem de um passado Que não volta mais Lampião de gás Lampião de gás Quanta saudade Você me traz Lampião de gás Lampião de gás Quanta saudade Você me traz Minha São Paulo Calma e serena Que era pequena Que era pequena Mas grande demais Agora cresceu E tudo morreu Lampião de gás Que saudade me traz Lampião de gás Lampião de gás Quanta saudade Você me traz Lampião de gás Lampião de gás Quanta saudade Você me traz Maricota Maricota sai da chuva Deixa, deixa de embromar Maricota sai da chuva Que tu vai te agonchipar A chuva tá peneirando Tá peneirando no ar Maricota sai da chuva Que tu vai te agonchipar Não tem momento na chuva Nem de rouco de trovão Eu quero mesmo é que chova Palavar meu coração Peneira chuva, peneira Não deixa de peneirar Que por ser triste e roseira Somos duas a chorar Que por ser triste e roseira Somos duas a chorar Maricota sai da chuva Deixa, deixa de embromar Maricota sai da chuva Que tu vai te agonchipar A chuva tá peneirando Tá peneirando no ar Maricota sai da chuva Que tu vai te agonchipar